Olá, gente, eu aqui quem fala é o Max, e bem-vindos novamente a... Nossa, quanta buzina. Gas Station Simulator, e a gente vai ter que encher o tanque aqui. Porque o cara precisa que enche o tanque. Hã? Mas não fiz nada! Eu não soltei o botão! Não funciona... Ah, porque eu acho que acabou a gasolina total do negócio. Preciso comprar mais gasolina. Encomenda aí... Isso, sei lá, mano, encomenda só. Oi, tudo bem? O que você tá olhando aí? Deixa eu ajudar você aqui. Pra quem não assistiu o vídeo anterior vai conseguir entender bem o que a gente tá fazendo. A gente tá tentando montar um posto de gasolina. Sabe aquele... Aquele posto de gasolina frango assado gostoso da estrada? A gente precisa fazer um frango assado gostoso. No momento a gente tem só uma lojinha muito tosca, mas a gente vai conseguir, eu acho. Enquanto isso eu vou pintar o lado de fora, que a gente começou a pintar, e parou de pintar. A gente tem que fazer aqui estilo o Stardew Valley mesmo, e manter no verde pra pintar direitinho. Senão fica zoando, demora. Ele fica mexendo, ok. É bem parecido com pescaria do Stardew Valley mesmo. Situação de combustível tá baixa. Eu comprei, não comprei? Ah, tá chegando, tá chegando. Tá bom, porque eu não tenho como abastecer se não tem combustível. Ah, o que é isso aqui? Warehouse. Como é que eu entro? Ah, eu tenho que puxar ali a man... 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 Não sei falar. A manivela, a manopla, sei lá. Como é que eu faço pra entrar, mano? Aperta aí o botão, mano. Não? Caceta. Encontra uma maneira de abrir... Ah, deixa eu abrir aqui o negócio. Abre a mão, bagulho. Vai. Enche de tanque aí de combustível. O bagulho fica piscando. Tá tudo quebrado. Tá zoado isso aqui, mano. Essa lixeira aqui que eu preciso limpar isso aqui, não? Pega o saco de lixo. Boa. Limpa tudo. Limpa isso aqui, ó. Pronto. Coloca dentro do saco. Maravilha. Hein? Ó, essas tábuas, isso aqui. Tá tudo zoado isso aqui. Vai colocando assim. Depois a gente limpa. Aliás, é uma coisa que eu preciso fazer é limpar. Por que eu joguei fora o negócio da mesa? Era bonitinho. Tá, vou fazer o seguinte. Ô, campeão. Você pode ir embora? Você tá indo embora. Tá bom. Eita, o cara sem camisa. Tem que pôr o aviso. Com camisa, meu irmão. Com camisa. Nossa senhora. Mano, sabe o que ele parece? De verdade. Assim, de relance. Pareceu muito o Solzones. Lembrou um pouquinho ele, assim, sabe? Olha. Não parece o Renan Solzones? É muita cara dele, velho. Vão lá no canal dele falar que eu chamei ele de um personagem do jogo aqui. Coitado do Solzones. Solzones, você é mais bonito que isso, velho. Tá tudo bem. Valeu, irmão. Tem gasolina agora? Tem. Vamos encher o tanque. Enche o tanque. Vai. Bora. Foi. Ih, apertou. Aê, maravilha. Foi. Falou, Solzones. Até mais. Vamos completar isso aqui. Vem, minigame. Pode vir. Bora. Isso. Isso. Compra mais. Compra mais. Você não quer comprar a loja inteira? Vamos jogar fora os lixos, né? Acho que é uma boa a gente dar uma limpada nisso aqui. Ver se consigo acertar. Mano, eu não consigo, velho. E o pior é que eu joguei lá longe o negócio. Tá cheio de lixo aqui. Isso. Joga tudo aqui dentro. Isso. Caramba, você pode... Por favor. Isso. Eu não sei como fazer isso. Você tá de brincadeira que eu joguei do outro lado? Esse lixo não quer entrar, velho. Esse lixo não quer entrar no lixo. Entra no lixo. Pronto. E aí, campeão, tudo bem? Eu entrei aqui já. Não entrei? Eu consegui. Eu vim aqui. Ah, eu apertei o negócio errado. Tá bom. Agora abre aqui. Cuidado. Mantenha portão e seu armazém fechados. Caso controle, alguém pode roubar. Vamos manter fechado, então. Pega o saco de lixo. Eu consigo guardar as coisas dentro do saco de lixo? Não. Eu tenho que pegar esses negócios e jogar dentro daqui. Eu tenho que limpar ali dentro. É isso? Oxi, isso aqui vai demorar, mano. Ah, eu tenho que retirar mesmo. É isso que eu tenho que fazer. Ok, tem um cliente lá no combustível. Eu preciso de um empregado. Porque tá difícil eu conseguir avançar isso aqui. Como é que eu trabalho lá no armazém com isso aqui funcionando? Não funciona, tá ligado? Vai, irmão. Foi. Ai, maravilha. Por que esse elogio tá aqui? Cocô, cocô. Aqui, ó. Nessa parede. Pronto. Parece bom. Isso. Ótimo. Fica ali. Oi, tudo bem? Tem mais cliente aqui? Não. Precisava voltar lá. Vocês vão comprar alguma coisa ou vão ficar olhando só? Eu preciso encher a prateleira. Como é que eu encho a prateleira? Vai comprar alguma coisa ou vai ficar olhando só? Vai logo. Vem. Ok. Refrigerante. Refrigerante. Caraca, esses refrigerantes parece... Não, vou coletar todos esses fardos aqui. Vamos ver o que a gente faz. Tem outra lixeira desse lado que a gente pode tentar usar. Eu não enxergo nada com isso aqui na minha frente. Tô completamente cego. Depois a gente chama o cara do lixo. Pegar as coisas tudo aqui. Restaure o armazém. Restaure o armazém a partir da aba principal. Tá, pera aí que eu já vou. Vamos primeiro encher o tanque aqui. Tamanho desse carro, maluco. Ufa. Foi. Tá, tô crescendo. Tô com 500 e poucos dólares. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Ok. Ah, eu tenho que fazer isso aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Restaura. Boa. Restaurou o armazém. A gente pode guardar coisa lá. Será que agora eu posso comprar coisa que vai ficar lá no armazém? Como é que funciona? Vamos ver. Encomenda. Produtos. Aê, finalmente. Compra quatro de cada. Acho que é uma boa. Ótimo. Pode trazer. Lanches. Um, dois, três, quatro. 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 Beleza. Encomenda. Quanto? Vai custar... Três mil! Ai, maluco? Ficou maluco. Diminua alguns aí, ó. Pronto. Agora dá? Ainda não. Agora dá. Compra. Pronto. Finalmente. Comprei. Eita. Que estilo de roupa é esse, irmão? Deus me livre. Mano, tem muita coisa pra fazer nesse jogo, velho. Onde eu tenho que colocar isso aqui? Eu tenho que colocar aqui dentro? Nossa senhora, tá cheio. Coloca aqui. Pronto. Reabasteça as prateleiras. Vá até a prateleira e interaja com ela. Ai, beleza. Pelo menos eu não preciso ficar carregando de um lado pro outro. É o mínimo que o jogo faz por mim. Vamos lá de novo. Prateleiras. Clicou. Coloque cinco. Coloque cinco. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Coloca tudo, mano. Dane-se. Coloca tudo. Pronto. Coloca tudo, 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 tudo. Ó, enche a parada. Foi. Isso, tá. Lotou aqui a parada. Vamos colocar isso aqui. Enche o tanque. Meu Deus, mas tá em estresse. Vai, enche o tanque. Foi. Podia ter um lixo mais perto, né? Porque eu tenho que ficar vindo na caçamba o tempo todo. Jogar esse lixo que fica pulando pro lado de fora. Não, agora ele foi pro lado de dentro. Vamos pegar isso aqui. Eu tenho que coletar o lixo. Eu tenho que vir alguém coletar esse lixo que tá bem lotado aqui. Encomenda. Coleta de lixo, por favor. Maravilha. Chegou carro ali? Ainda não, né? Então podemos continuar trabalhando aqui. Pronto. Opa, isso foi roubado. Armazém! Atendo o telefone. Seu tio tem algumas palavras pra você. Já vai, tio. Tô com um trabalho complexo aqui. Vamos falar com o meu tio. Ó o caminhão de lixo vindo coletar. Ótimo. Tio, o que você quer? Você não vai querer me bater, não, né? Ah, vejo que você tá trabalhando duro em manter o posto funcionando novamente. Eu não farei a diferente. Só quero lembrá-lo que eu não sou o único a julgar o seu desempenho. A verdadeira aprovação que você precisa manter em mente é aquela dos seus clientes. Se a má fama se espalhar, você pode até mesmo vender diamantes egípcios. De graça, que ninguém vai pisar aqui. Mantenha seus clientes felizes. Eu tô tentando. De acumule feedback positivo dos clientes para aumentar o nível de popularidade do seu posto. Maior popularidade aumenta o tráfego. Beleza. Eu tô tentando, gente. Eu juro que eu tô tentando. Compre um banheiro usando computador e outros recursos. Recursos, outros. Ah, dá pra trocar. Pera aí. Eu posso trocar? Eu posso comprar um banheiro. Compre o banheiro. Comprei o banheiro. Maravilha. O que mais eu posso comprar? Mais nada. Compre o estacionamento também? Ou não? Só o banheiro, né? Limpe o banheiro com uma vassoura. Tô indo. Eu preciso limpar aqui também com uma vassoura que tá loucura de sujo. Olha aí. Quantidade de lixo no chão também. Os caras com os pés imundos. Vou pôr um tapetinho na frente e falar assim. Se não limpar, toma um pescotapa. Pai! Na cara. Vamos, limpa tudo aqui, rapaz. Ok, tem mais gente aqui. Põe o combustível. Esses caras são muito exigentes, mano. Eu tô tentando o melhor que eu posso. Ótimo. Eu vou limpar o banheiro com uma vassoura. Nossa, tá muito sujo isso aqui. Pera um pouquinho. Você tá feliz aí? Tá, vamos limpar. Tá uma sujeira isso aqui. Eu não sei nem o que era aquilo. E eu não quero nem perguntar o que era aquilo, gente. Cara, esse jogo é legal, velho. Eu tô curtindo muito jogar esse jogo. Sem brincadeira. Vambora. Vamos lá. Vamos limpar o espaço do... Vambora. Eita, acabou o combustível. Que desgraça. Eu preciso do tanque. Preciso encher o combustível aqui. Pra encher o da Rudy, né? Rudy. Rudy o nome? Não é Betsy. Betsy é de outro maquinário. Como é que eu coloco isso aqui? Aqui. Boa. Ótimo. Vambora, Betsy. Vamos limpar aqui, ó. Limpa esse montinho de areia. Calma. Esfria o motor. Pega todo o montinho. Puta, eu tenho que pegar duas vezes, Betsy. Ou Rudy. Sei lá. Esse jogo é bonito também, né? Tem um negócio com deserto. A textura da areia aqui é muito boa. Muito bacana. Tem gente aqui, né? Vamos lá. Bora. Quantos produtos? Um só? Ok. 60% de aprovação. Vamos lá. Eu preciso limpar o banheiro? Não. O banheiro tá tudo bem. Eu preciso limpar aqui dentro mesmo. Caixa de estradura tem mais um. Não tem cliente lá fora? Não. Vai. Pode vir. Isso. Ótimo. Ó, maravilha. Cheguei. 93%. Não vem ninguém aqui, não? Ô, seu moleque desgraçado. Veio aqui pichar minhas coisas, não veio? Veio pichar. Vamos continuar a pintura, então. Já que eu tô aqui, a gente... Meu Deus. Ai! Tem uma cobra! Você tá de brincadeira? A cobra vai... Mano. Para de buzinar! Eu fiquei arrepiado aqui, maluco. Eu realmente não sei porque é tão difícil pintar. O negócio fica girando. Tá. Ô, caixa registradora. Vai, vamos lá. Combo de seis. A gente não errou, faz seis clientes. Foi. Completei. Nível de popularidade. Boa! Ganhamos nível de popularidade aqui. Ó. É legal que o posto vai ficando cada vez com um cara diferente, né? A gente vai melhorando ele cada vez mais. Deixa eu limpar. Precisa limpar, né? Que tá tudo sujo. Tá uma sujeira só isso aqui. O que mais eu tenho que fazer agora? Vai chegar nível dois. Aí, ó. Agora a gente pode atualizar. Será que... Vem aqui, ó. Mais informações. Eu posso subir de nível? Eu preciso de dinheiro pra subir de nível. Complete mais objetivos pra fazer melhoria. No posto de gasolina. Tá bom. E esse aqui, hein? Restaurar. Posto de gasolina está muito baixo. O nível do posto. Ah, eu preciso melhorar o nível do posto pra fazer isso aqui. Olha, o filho da mãe pichou a minha... Meu esquema aqui, velho. Tá, muda a cor. Pinta aqui por cima. Pra apagar essa parada. Por que que não tá indo? Ah, tá apagando. Pronto. Aí, tá vendo? Aqui, ó. A gente pinta de branco esse aqui, ó. Fica bem mais legal mesmo. Caraca, ele pichou um monte. Desgramento esse moleque. O Benny. Maldito Benny. O demônio. Vamos ver. Eu posso melhorar outras coisas, como por exemplo, decorações. Interior. O que eu posso comprar, hein? Chifres de alce, roda de velha corruagem. É isso que eu posso comprar por enquanto, né? Então, vamos comprar esse aqui. Eu comprei? Comprei o barril? Eu comprei. Eu comprei um monte. Tá na minha mochila, né? Tenho dois chifres. Vamos colocar um aqui. E um do outro lado ali. Aqui, ó. Boa. E o que mais, gente? Pode colocar um barril. Coloca um barrilzão aqui, ó. Pronto. O cara foi no banheiro só. Tudo bem. A gente tem que limpar. Tá sujo. Ó, uma pessoa pra limpar eu preciso contratar. E uma pessoa pra atender o balcão. De resto, a gente se vira. De verdade. Acho que não tem problema. Só que o lixo vai encher, né? Cliente no combustível. Eu já vou, mano. Tô jogando aqui. Tá ficando lotado aquele lixo. Vamos lá. Quanto você quer? Isso. Foi. Maravilha. Caixa registradora. Tem um gente aqui. Eu já vou tirar o lixo. Que tá zoado mesmo. Eu precisava limpar isso aqui, né? Isso. Pega isso aqui. Vamos lá. Bora. Você não vai ficar bravo comigo, né? Eu demorei demais. Não. Tá tudo certo. Vamos pegar, então, o lixo. Eu tenho que coletar esse lixo. Caramba, mano do céu. É muito trabalho pra uma pessoa só. Eu não aguento mais ficar sozinho. Esse posto vai ser a minha morte. Vamos terminar, pelo menos, de pintar, vai. Termina, pelo menos, de pintar. Faz alguma coisa da sua vida. Foi. Termina esse aqui. Eu termino o canto aqui. Estamos quase no fim. Pronto. Acho que com esse, falta só um cantinho ali. E a gente consegue. Finalizou, né? Tipo, aqui o cantinho só. Pintar de branco. Aí tá bonitinho pra caramba. Oh, passei. Ah, você não pode ser muito afoito que você derruba tinta no chão. Tá bom. Beleza. Terminei. O meu posto tá bonito pra caramba, velho. Sério mesmo. E aí, polícia. Tudo bem? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Ahn... Foi. Tamo junto. Vamos lá. Gasolina. Preciso juntar dinheiro, velho. A gasolina, pelo visto, não tá vendendo muito bem. Precisa roubar a gasolina de algum lugar. Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui, novamente, Gas Station Simulator. Eu vou trazer mais, cara. Porque eu tô gostando de jogar isso aqui. Eu espero realmente que vocês enchem de like esse vídeo. Enchem de like, sério. Se você não encher de like, é ruim pra mim. Porque daí eu fico, tipo... Por que eu tô fazendo? Se não tem gente querendo assistir. Tá bom? Então é isso aí. Se você chegou até aqui, coloca Benny aqui no comentário. Por causa do moleque que veio aqui pichar a minha loja. E como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.